Salve rapaziada, bem-vindo de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos testar a menor Glock do mundo. Tô aqui com a caixinha em mãos, novamente comprei do mesmo lugar que a gente comprou a menor Desert Eagle do mundo, lá da Rússia, do Andrei Boglak, lá de Kharkivska, você pode ver que é tudo ucraniano, na verdade na Ucrânia, mas lá eles falam russo também, enfim, dessa vez eu cortei aqui meu endereço e meu telefone, que vazou da outra vez, meu antigo endereço, meu antigo telefone, recebi pouca mensagem, vocês podem imaginar, e bom, vamos fazer o unboxing aqui, dessa vez eu vou fazer a outra, eu não me aguentei, eu abri antes de começar o vídeo, dessa vez a gente vai fazer o unboxing junto aqui, desse pack que chega direto da Rússia, da Ucrânia, ó aqui, já são as munições extra que eu comprei, olha aqui, hum, que linda hein, a caixinha é a mesma, temos aqui, olha só, é full metal, caralho que top, bem mais pesadinha que a outra, temos aqui a menor Glock do mundo, olha o tamanho disso, é o tamanho de uma moeda, vamos ver como é que manuseia essa aqui, isso é igual a outra, ó, a outra você puxava aqui o cão, aí coloca a muniçãozinha ali, cara, a mina que faz isso é muito detalhista, olha só, ela coloca até o logo da Glock, essas arminhas aqui são feitas à mão na Ucrânia, por uma mulher, é claro, a habilidade manual pra fazer uma coisa tão delicada, duvido que algum russo, ucraniano ou qualquer homem teria essa habilidade, vamos abrir aqui a nossa munição calibre 0.00001 milímetros, eu, olha isso, é muito bizarro, eu já usei uma, mas eu fico chocado até hoje, olha o tamanho disso aqui, bom, projétil de Glock até a .380 já seria maior do que isso aqui, vamos colocar, precisava de uma pinça agora pra colocar isso, olha lá o projétil posicionado ali, dá pra ver só, a capinha de trás dele ali, aí agora, basicamente, eu vou puxar o gatilhinho aqui, o gatilhinho vai puxar o cão e vai disparar, pode até filmar nesse ângulo, ó, pra galera ver, 3, 2, 1, falhou, maravilha, tem essa também, falha bastante as munições, por isso que dessa vez eu já comprei um monte de munição extra, não recomendo, tá? Isso aqui custou 200 dólares, pode colocar mais imposto aí, foi praticamente uns 1.200 reais com a cotação do dólar hoje em dia, esse chaveirinho aqui, eu não recomendo a ninguém, acho mais legal vocês assistirem aqui, e só por uma forma de entretenimento, claro que é um brinquedo muito bacana, muito legal, mas pelo que custa, na minha opinião, não vale a pena, vamos tentar dar mais um aqui, falhou de novo, olha que maravilha, uma segunda cápsula de munição, tem essa também, 10 tiros custa 20 dólares, e, que são 100 reais, e a maioria não dispara, ó lá, 3, 2, 1, vamos para a nossa terceira tentativa de dar um disparo com isso aqui, ah, moleque, ativamos a biribinha, tirar ela aqui, ó, só com um araminho, cheirinho de pólvora em miniatura, essa aqui parece ser mais forte que a outra, deve ter dado para ver na câmera, até que sai um foguinho aqui da frente, temos hoje vários alvos, claro, diferente do nosso vídeo passado, inclusive temos hoje também uma mini gelatina balística, vai ser muito interessante, vamos reunir todas as coisas que a gente tem aqui para usar no vídeo de hoje. Bom, então vamos começar aqui o nosso mini teste, a primeira coisa que eu quero testar é se essa Glock é mais forte do que a mini Desert Eagle que a gente usou, da outra vez que a gente usou esse tipo de brinquedinho aqui, então temos aqui um isqueiro, que foi uma coisa que a Desert Eagle não conseguiu penetrar, vamos pegar uma munição aqui, eu já peguei as manhas de preparar a munição aqui, não digo que não vai falhar, mas vai aumentar nossas chances de dar bom, bom, e falho, mais um mini disparo, ô louco, nossa, de novo, quase, 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 quebrou, mas não quebrou. Nossa, ficou muito louco o cogumelo de fogo que essa fez, olha, irado, fez um baita cogumelo de fogo, eu não consegui ver o projétil nesse ângulo, primeira cena concluída. Bom, próximo temos o alvo perfeito para uma mini pistola que é o quê? Uma uva, vamos ver se ela consegue varar uma uva, se ela penetra na uva, três, dois, um, ô louco, ó lá, que da hora, a entrada e a saída, ó, saiu, ó, não pegou no caroço, hein, se pegasse no caroço não varava nem a pau. Nossa, ficou sensacional, dá para ver o projétil varando, e ou, vai rápido para dedéu isso aqui, meu, nem desacelerou a uva, e a gente está filmando a seis mil frames por segundo, a próxima eu já quero filmar na mais da hora do vídeo de hoje, que vai ser a gelatina balística, a famosa gelatina balística, essa vai ficar irado, porque a gente vai conseguir ver o projetinho atravessando ali por dentro, e, meu, se varar isso aí, eu vou ficar surpreso, hein, hoje, ah, tem coisa legal também, hoje a gente vai tirar no couro de porco, que simula perfeitamente a carne humana, e vamos ver o que aconteceria se eu desse um disparo no meu dedo, por exemplo, coisa que é óbvio que eu não vou fazer, mas a gente vai testar o que aconteceria, se penetra, se não penetra, 3, 2, 1, tira, ô, louco, que da hora, eu já estou vendo o projetinho ali, ó, a micro, micro bolinha ali, dá para ver o caminho certinho, dá para ver que ela entrou aqui, ela fez um caminho, percorreu um terço da nossa gelatina balística, eu achei até que pudesse varar, a luminosidade não está muito boa, vamos dar mais um agora, acho que eu estou com aquele refletor no carro, ô, filha da m... ah, moleque, essa eu acho que varou, hein, sem sinal de bolinha, temos uma atravessada, vamos assistir sem câmera lenta? Caraca, deu para ver, ó, eu dei um pouco mais para a ponta ali, para a gente ver se varava, deu para ver que varou tranquilo, saiu forte ainda, hein, vamos ver se a lente de um óculos é capaz de segurar um tiro dessa paradinha, vou ver se eu consigo disparar ela assim, ó, consegui disparar sem o gatilho ali, peguei a manha, se eu puxar com a unha aqui o negócio, ó, até o final e soltar, pô, fez uma senhora marca aqui, chegou a penetrar na lente, ó, está profundo isso aqui, e eu dei meio angulado, provavelmente se eu desse reto, não ia quebrar, mas ia fazer uma marca maior, essa lente aqui parece algum tipo de plástico. Ficou da hora o jeito que eu soltei ali com a unha, ó, nossa, ficou sensacional essa imagem, dá para ver certinho ali, ó, a bolinha bate na lente, bate na mesa e... Pimba, volta, já está cheio de varejeira de formiga, a gente estava usando no vídeo passado ali, um pedaço de couro de porco, essa parte aqui da pele é a que mais se parece com a carne humana, inclusive eles usam para fazer tatuagem, eles usam naquele desafio sobre fogo, então a gente vai dar uma sapecada aqui, nesse pedaço, para ver se ela penetrar aqui, ela penetraria na nossa pele. Ó lá, está iluminado, hein? O negócio está bonito, ó a mosquinha ali, eu vou tentar acertar aquela mosca, na moral, não vai nem filmar em câmera lenta, mas... Nossa, não sei, não, ó, ele quicou aqui, ó, foi alinhadinho, ele só bateu um pouco mais baixo, deve ter quicado e passou por cima dela. Ó, eu acabei de assistir a imagem nessa câmera aí, pode ser que eu tenha acertado no ricochete, não pegou direto, vou segurar com firmeza aqui. Ah, moleque, nossa, que da hora, ficou fincado aqui, ó, não penetrou. Ó, eu vou tirar a bolinha. Ela fincou parcialmente, ó. Tirei, ela bateu, não conseguiu penetrar na pele, hein? Então, ó, está aí um bom sinal, se eu atirasse na minha pele, não ia penetrar, mas provavelmente ia machucar pra caramba. Então, a gente não vai fazer esse tipo de teste, porque a gente não é irresponsável. Nossa, não dá pra ver o projétil, é muito rápido. Nossa, mas é legal, tem até um fio que está ali na mesa, que eu não sei se é um pedaço de corda, que que é na hora. Você consegue ver que, tipo, só o jato de vento que ela joga, já manda o fio pra longe. Bem legal, mais uma imagem completa com sucesso. Então, corinho de porco, cor humano, mini pin fire guns, não são capazes de atravessar. Bom, a finaleira agora. Será que vara um ovo? Bom, acabei de chutar a mesa sem querer. O ovo caiu, rolou e quebrou. Vamos ver, deve ter um aqui na casa da minha tia. Dois, um. Olha lá. Furou, hein? Tô vendo aqui, ó. Não saiu do outro lado? Não. Olha só, ele fez um furaço aqui. Agora, eu não sei se bateu e ricocheteou. Eu senti uma parada no meu braço aqui. Vamos assistir em super câmera lenta. Ah, ele ricocheteou. Dá pra ver ali pelo fundo, ó. Ele passando por trás. É engraçado porque ele bateu e parece que foi um pouco de clara de ovo que jogou ele pra fora ali. Foi ejetado. Engraçado que sai tipo um catarrinho assim, só que ele não tem força suficiente pra soltar do ovo aí. Ele volta. Bom, essa foi a cena final do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui. Testando a menor Glock do mundo, a Mini Glock. Se vocês quiserem, eu posso fazer um teste da Mini Glock versus Glock na vida real. A gente coloca os mesmos alvos e dá um tiro com uma Glock de verdade pra ver o que acontece. Ia ser interessante. Chegou aqui até o final, não esquece de deixar aquele likezinho maroto. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.